É importante a gente parar para pensar em como esses discursos estão enraizados na nossa cultura, o quanto isso é estrutural, o quanto a gente é educado, atravessado por uma cultura capacitista. E acho que trazer isso para o cotidiano vai nos dando dimensão do que outras vezes a gente faz e não se dá conta, mas é importante a gente começar a refletir sobre isso. Sem contar que o nosso corpo, a materialidade do corpo com deficiência, vai tensionando esses espaços que foram construídos de modo capacitista. Então a minha presença aqui, a presença do Tiago e de outros estudantes com deficiência vai tensionando que nós precisamos adequar os espaços, que a gente vai precisar adequar às vezes o currículo, que a gente vai precisar adequar o modo como a gente faz eventos, por exemplo. Então isso é importante para que a gente vá trabalhando em estratégias anticapacitistas. Eu estou ocupando uma coordenação pedagógica e só o fato de eu estar ali acaba que as pessoas são obrigadas a olhar para uma pessoa com deficiência e a minha imagem faz elas lembrarem um pouco mais essa temática. E eu acho, por exemplo, os professores podem começar a trabalhar um pouco a educação física para pessoas com deficiência, artes para as pessoas com deficiência, porque eu sou um homem gordo. E aí falam, não, mas você tem que cuidar da sua saúde. Mas em todo o meu processo de educação, as aulas de educação física eram uma tortura. E que geralmente, para as outras pessoas, são as aulas que a gente mais gosta, que as pessoas mais se divertem. E até as aulas de artes, que tinha que ficar recortando e colando e fazendo coisas que precisava de coordenação motora. Eu também não gostava. Então, a gente precisa ter opções de lazer que não é que sejam adaptadas, mas que sejam possíveis para a gente fazer, para todas as pessoas fazerem. E os corpos das pessoas com deficiência, os nossos genes, eles são aqueles que sobreviveram a séculos de campanhas de extermínio, de campanhas de esterilização, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o Estado nazista. Em quatro anos, o Estado nazista executou 200 mil seres humanos pelo único fato de serem pessoas com deficiência. Foram 200 mil seres humanos executados, né? O próprio Estado brasileiro, as campanhas de eugenia, as campanhas de controle familiar, de esterilização. Então, a pessoa com deficiência sobreviveu a tudo isso, né? E continuam presentes na sociedade e agora cada vez buscando também mais espaços, né? Para que possam se realizar como seres humanos plenos. Continuar lutando para que a gente possa caminhar um ou dois passos a mais. Que nem agora, quando eu fui subir para te dar essa entrevista, eu preciso que alguém me dê a mão. É uma coisa tão simples, né? Mas por causa da minha visão, assim, se alguém não me dá a mão, parece que o degrau é gigantesco. E eu acho que a inclusão é isso. Às vezes a gente precisa só que alguém nos dê a mão e possibilite que a gente siga, né? Que a gente tem capacidade, sim. Que a gente tem capacidade, sim.